O TREM Estava cansado de tanta confusão Mas a maluca foi atrás de mim pra me agredir Com casco de litrão Agora é que eu fico aqui até de manhã Lererê, amava essa bandida até saber que a Rita era A sua irmã Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Respeita as mulheres barraqueiras Agora é que eu fico aqui até de manhã Lererê, amava essa bandida até saber que a Rita era A sua irmã Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu traí a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior é a facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Esqueço a garrafada O que é uma garrafada diante de uma facada, mulher? Eu te perdoo O que foi aí? O que foi aí, caralho?